Música A dona Isaura é cozinheira de mão cheia e trabalha há mais de 20 anos nas praias do Araguaia. Ela e todos os funcionários desse restaurante sabem que jogar comida no rio atrai as arraias. Nós põe num saco de lixo para os rapazes levar para o lugar adequado. A presença do animal que fica escondido na areia espanta os turistas e causa prejuízo. Por isso, os pratos, panelas e talheres são lavados nessa pia. O resto de comida nem chega perto da água do rio. Não, nós não lavamos, só na pia. Por quê? Porque mora as arraias, né? Para não ferrar os pés da gente. Só neste fim de semana, segundo os bombeiros, duas pessoas foram ferruadas. Essa turista foi atacada no sábado na Praia do Cavalo, uma das mais movimentadas de Aruanã. Essa outra foi ferruada no domingo e também foi atendida pelos bombeiros. A dor depois do ataque é intensa e pode durar até 24 horas. Quem for ferruado deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. A gente orienta sempre essas pessoas a fazerem a lavagem do local do ferimento com água corrente, né? Elevar esse membro na tentativa de diminuir o fluxo sanguíneo para aquela região e imobilizar esse membro. De maneira nenhuma esse membro pode ficar mexendo, né? E não retirar, né? Não retirar o objeto. Às vezes o ferrão fica preso, fica atravessado ali no pé da pessoa. A gente orienta que não se faça nada, apenas imobilize, tente conter a hemorragia. Afinal de contas, é um machucado que tem bastante ferimento. Uma vez feito isso, transporte essa vítima para um porto, para que essa vítima seja transportada o quanto antes para uma unidade de saúde e seja atendida conforme o protocolo médico. Todos os dias de manhã, o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho de vistoria. Eles vêm arrastando o pé aqui na areia, nesse local aqui específico para banho dos turistas. Eles espantam as arraias e também encontram cacos de vidro ou garrafas que podem provocar acidentes. A gente orienta que logo de manhã, vou entrar no rio, antes de mais nada, faça ali uma verificação, né? Faça ali com a utilização de um objeto, um pedaço de pau, um galho, uma vara de pescar. Faça esse contato ali com o fundo do rio, né? Faça uma limpeza, não entre pisando, mas sim arrastando os pés por baixo da areia com a finalidade de afugentar, afastar esses animais daquele local ali e diminuir consideravelmente o risco de acidente com esses animais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma